Olá pessoal, beleza? Pessoal, eu separei 10 bicicletas para estar vendendo para você. Cada um é mais bonito que a outra. Tem 5 monaretas, top das top. Tem 5 aro 26, tem barras circulares, tem uma raríssima 66 RPL, tem uma raríssima 79 barra forte. Cada um é mais bonito que a outra. Se você tem interesse em adquirir uma bicicleta antiga, fica comigo nesse vídeo, vocês vão ver que vale a pena. Lembrando, inscreva-se no canal, deixe aquele like, compartilhe esse vídeo e não se esqueça, ative o sininho para que você possa receber as notificações todas que eu posto de novo. Vamos lá ver essas bikes? Cada uma é mais bonito que a outra, hein? Bora comigo para o vídeo. Aí pessoal, 10 bicicletas para vocês. Pode escolher cores, modelo. Vamos começar por essa aqui, até as monaretas lá no fundo. Fica até o final de vocês vão ver elas agora mesmo. Olha que bonito, essa aqui é uma 66 Rei Pelé. Bicicleta está revisadinha, com todas as peças novas, tá? É só pegar e andar. Coisa mais chique, ó. Aqui estou com a Homem 73 Brasil de Ouro. Linda, linda, hein? Lembrando que essas peças são todas revisadas, viu? Tudo com peças novas. Pneu, roda, tudo novinho, tá vendo? Bicicleta é só pegar e andar, tá? Aqui estou com uma 82. Coisa mais chique essa bicicleta aí, ó. Restauradinha. Preservei o máximo de peças originais dela, né? O quanto eu costumo para rodas novas, pneu novo, essas coisas, o quanto a bicicleta está muito assim, derrubada, né? A gente procura para tudo novo. O negócio é que eu preservei mais as peças originais dela ainda, tá vendo? Olha que coisa mais chique aqui. Essa aqui é uma barra forte. É das primeiras que saiu, né? Das primeiras não. É a primeira que saiu. Essa aqui é uma barra forte, 79. Cachimbada. Pessoal conhece muito aquela que tem aquele disquim na frente, né? Essa aqui é super, super reforçada. Olha o design dessa bicicleta aí, coisa mais chique aí. Essa aqui está com tudo novo, tá? Depois guidão, roda, pneu, tudo novo. Banco. Eu coloquei um banco super confortável nela, tá vendo? Aqui eu estou com uma barra circular série especial. Essa aqui é a Copa do Mundo, tá vendo? A Monarque Pelé. Olha aí, ó. Essa bicicleta também está show, hein? Eu coloquei roda nova, pneu, banco, o guidão, tudo novo, tá vendo? O banco já está perfeito. A bicicleta também está para toda a prova aí, ó. Para quem é colecionador, quem quer para o uso do dia a dia, né? Olha que show essa Monareta aqui. Monaretinha que ela está no freio contra pedal, tá? Vamos falar freio torpedo. Essa aqui é uma série de luxo que saiu, né? Paralama Inox. Linda, linda a bicicleta. Com as rodas tudo zerinha, tá? Pneu zero. Banco, guidão. Pé de vela. Pedal. Coloquei tudo novo, tá? O bicicletinho que só pega e andar. Aqui estou com a outra aqui também. Coloquei roda nova, guidão. Isso aqui está no freio de cabo de aço. É outra 82, tá vendo? Na verdade tem 3,82, né? Tem essa azulzinha, essa vinho e tem aquela vermelha. Para quem gosta de bicicleta com freio de cabo de aço, né? Está aí, ó. Tem região do Brasil que só vai assim, né? Freio de pé, está vendo, pessoal? Cadê o freio da bicicleta? Não estou vendo cabo de aço nem nada. É freio tambor lá no cubo, tá? Tem as buchas de bronze lá que você pedala para trás e ela expande. Freio a bicicleta. Aqui está com a outra 82 vermelhinha aqui, ó. Também no freio de contra-pedal. Show demais, né? Está por isso tudo peça nova também, tá, pessoal? Olha, roda, pneu, guidão, banco. Tudo novinho. Estou com a 79 Tropical. Essa aqui já é a grupinha dela, das mais antigas. Essa aqui é a de lá, está vendo? Essas aqui são das mais novas, né? 83. Essa aqui é a 79, ó. Linha Tropical. O bicicleta está revisadinha, está com roda, pneu, tudo novinho, guidão. O banco dela está novo. Olha que show essa bicicletinha aí. Aqui estou com a outra 78. Está vendo ela no freio de pé também, tá? Então está aí, ó. Está equipada com uma buzininha e um retrovisorzinho. Aí você que gosta de uma bicicleta antiga, né? Com certeza sai com a mão na areta dessa aqui na rua, vai marcar mesmo. Todo mundo vai querer olhar, tirar foto, dar uma voltinha. Essa bicicleta é uma das que mais vendeu, né? Dos anos 70, dos anos 80. Quem que não gostaria de ter uma bicicleta dessa aqui ou quem não teve, né? Antigamente a gente sabe a dificuldade que era, antigamente, né? Poucas pessoas compravam uma bike dessa aqui por causa do... Era muito caro, né? As famílias eram famílias de gente grande, muitas pessoas na família. Os pais, às vezes, não tinham condições de dar uma bike dessa para os filhos. Mas é aquelas pessoas que tinham mais dinheiro, porque que comprava, né? Eu lembro que o meu pai vendia duas vacas para comprar uma bike dessa aqui, ó. Não era barato, pessoal. Era financiado. Tinha financiamento. Hoje ficou fácil demais, né? Mas tinha qualidade, né? Era caro? Era. Mas tinha qualidade. As bicicletas estão sobrevivendo até hoje, nos dias de hoje aí, ó. Com quase todas essas peças originais ainda, né? Você compra uma bicicleta nas lojas hoje, não pode nem considerar como bicicleta, né? Você compra as... Não vale porcaria nenhuma. Na verdade, as de hoje, os pedaos dele é assim, tá vendo? Essa aqui, ó. Eu coloquei para baratear um pouco o custo, tá, pessoal? Esse aqui é um pedal de hoje. Olha o pedal de antigamente que me quer, ó. Não pode nem comparar, né, pessoal? Não pode comparar. Mas a pessoa que compra essa bicicleta, se quiser trocar o pedal depois, né? Aí vai... Troca o pedal depois. Aqui a gente... Aqui a gente põe timbradinho, tá vendo? Originalzinha. Timbre do Monarca aí, ó. Essa aqui tá bem íntegra, tá? Essa bicicleta aqui, ó. O bagageiro dela é diferenciado, tá? Olha vocês verem. A única que saiu com essa latinha foi a... Rei Pelé 66. Saiu com suporte de bomba, tá vendo? As outras já não tem suporte de bomba mais, né? Uma das últimas que saiu com suporte de bomba, Como foi a meia e meia. As antigas tinha, né? Mas depois foi modernizando, modificando, baixando o custo. Então foi... Aí, tá vendo? Bonita demais, né? Bagageiro é mais ou menos igual. Só que essa aqui não tem a latinha. Tá vendo? Essa aqui tem, ó. Olha que show essa Monarca 82 aqui, ó. Linda, linda, linda essa bike aí, ó. Então tá aí, ó. Qualquer uma dessa aqui pode ser sua, né? Eu entrego em qualquer lugar do Brasil. Frete por conta do comprador. E agora ficou fácil demais, né? A pessoa pode parcelar. Tem 10 pagamentos no cartão. Antes eu só vendi no Pix. Então muitas pessoas, às vezes, querem comprar. Fica difícil, né? Porque a gente não tem o dinheiro de uma vez, né? Às vezes a pessoa é aposentada. Tem aqui esse salário todo mês, assim. Mas pra ter o dinheiro de uma vez aí fica difícil. Então, agora facilitou. Não tem desculpa mais, né? A gente parcela até em 10 pagamentos aí, ó. Lógico que vai ter uma taxinha, né? Não é eu que vou cobrar. É o seu banco que vai te cobrar uma taxinha aí, ó. Conforme o tanto que você parcelar em 5, 6, 7. Sei lá. Lógico que ninguém vai trabalhar pra não ganhar, né? O banco cobra uma taxa no seu cartão aí, ó. Mas pelo menos vai te facilitar pra você pagar, né? Às vezes você pensa, é, vale a pena. Porque eu pago uma taxinha, mas pelo menos eu já pego a bicicleta na hora. Já teve pessoa que comprou a bicicleta, não mexe com cartão nem nada. Ele pagou uma pra garantir a bicicleta. Aí eu, Daniel, eu vou te pagando. Na hora que pagar tudo, aí você me entregue ela. Hoje aconteceu, depois ela tem 4 vezes, assim, sabe? Mas a pessoa, quando compra um brinquedo, um presente, já que é o presente logo na hora, né? Agora com o cartão ficou fácil. Você passou o cartão lá, vai pagar em suaves prestações aí, ó. Eu já te mando a bicicleta na hora pra você ir. Você vai curtir o brinquedinho aí, ó. Relembrar a tua infância na bicicleta que marcou a época aí, ó. Dos anos 60, dos anos 70, tá vendo? Dos anos 80, né? Então tá aí, ó. Olha que show essa bicicleta aqui, pessoal. Eu tava pensando em ficar com ela, não vender, tá? Fazer parte da coleção, mas... Eu tenho muitas, pessoal. Não só essas aqui. Tem mais de 400. O barracão ali tá lotado, tá? Mais de 400 bicicletas. Então, cada semana, assim, eu tiro um pouco pra fora e vou colocando. E tô sempre colocando monareta, porque a monareta é o carro-chefe, né? É o que mais vende. Então, às vezes, a pessoa viu uma bicicleta e gostou. Faz um print aí, ó. Eu gostei dessa bicicletinha. Faz um print dessa. Olha o que vai passando no vídeo. Olha o que chegou no vídeo. Para o vídeo e faz um print, tá vendo? Eu gostei dessa vinda, cabiaço. Fica mais fácil pra mim identificar a bicicleta, né, pessoal? Muitas pessoas me ligam. Ô, Daniel, eu queria comprar uma bicicleta. Quanto é o preço dessas bicicletas suas? Aí eu tenho que perguntar pra pessoa qual bicicleta que a pessoa quer. A pessoa, não, eu quero uma bicicleta antiga. Fala qual que você quer. Não, uma bicicleta monarca. Pessoal, tem que ser objetivo. Fala, eu quero uma bicicleta, olha, uma 86, né? Ver azul que eu vi aí, uma série especial da Copa do Mundo. Aí me ajuda demais da conta, né? Aí a pessoa fica, não, eu quero que tenha uma bolinha. Eu não sei falar, pessoal. No meio de 400%, quase todo exército tem bolinha, né? Como é que faz? Então, a pessoa quer comprar. Tem que entender um pouco também, né? Não é que a gente tá sendo meio assim, ignorante, não. Mas dificulta demais pra mim. De repente eu passo o preço errado aí, ó. Então a pessoa fala, eu vi aquela bicicleta lá, meia e meia, Copa do Mundo, branca, dos paralamas vermelhos. Aí fica facinho, né? Pra me identificar. Aquela, eu vi aquela vermelha, 73, Brasil de ouro. Aquela que não tem a bola. Aí tudo facilita pra mim, pessoal. Agora o cara fala, eu quero uma bicicleta antiga, uma monarca, uma que tem uma bolinha, uma que tem uma chapinha pra cima. Aí não tem como identificar, não, né? De repente eu passo um preço errado pro cliente aí, ó. O cliente aí tá imaginando outra, eu imaginando outra. Eu entendo a bicicleta pelo nome mesmo. Não é só do jeito que a pessoa fala, não. Uma bicicletinha tem uma chapinha pra cima, que tem uma bolinha. Isso aí não tem como identificar a bicicleta assim, não, pessoal. Uma bicicleta azul. Eu vi um vídeo aqui agora, eu nem sei qual vídeo que a pessoa tá vendo, né? Tem mais de 10 mil vídeos rodando em todas as plataformas aí, ó. A pessoa fala, é o que eu tô vendo aqui agora. Mas eu não sei qual vídeo que ele tá vendo, né? Às vezes a bicicleta já até vem em dia, já nem tem ela mais. Então, vamos ser objetivos nas perguntas. Pra me responder com clareza pra pessoa também. Pra não ficar perdendo tempo, né? Querendo, tentando descobrir que bicicleta que é. Né, Daniel? Eu gostei daquela tropical. Opa, aí ficou fácil. Vermelhinha. Eu gostei de uma roxinha, né? 78. Aí ficou fácil demais. Eu gostei de uma vinho que eu vi de cabo de aço. Aí tudo facilita pra mim, tá vendo? Um azulzinho, a 82. Dos paralama inox. Tá vendo? Tô dando dica pro pessoal pra quando for fazer uma pergunta. Fazer uma pergunta mais pra mim. Fica mais fácil pra mim identificar a bicicleta pra vocês aí, ó. Certinho? Eu vi aquela verde calói. Que tem as manoplinhas costuradas. Tá vendo de couro? Tudo me ajuda a identificar a bicicleta, tá vendo? Então tá aí, ó. Se você gostar, escolhe a bicicleta. Faz um print assim, tá vendo? Para o vídeo. Faz um print, né? Tira foto. Manda pra mim no WhatsApp. Vou deixar o número do WhatsApp pra vocês aí, ó. Entrar em contato. Aí fica mais fácil ainda, né? E que gostaria de pedir pra vocês que não é meu seguidor ainda, né? Que não é inscrito no canal. Dá uma força aí. A gente tá caminhando para os 100 mil seguidores, né? A gente tá naquela vontade, aquele desejo de conseguir a placa do YouTube. Que é com 100 mil seguidores que consegue. Eu já tô passando 50. 50 mil. Então tá aí, ó. Eu conto com vocês. Não paga nada. É só um cliquezinho na foto aí. Você já vai tá inscrito, tá? Tá aí, ó. Bonita demais, né? Se você não agradou nenhuma dessas aqui, Pessoal, ó. Tá vendo? Eu separei 10. Tem mais uma tantada pra dentro aqui ainda. Ó pra vocês verem, ó. Tem bicicleta de todo jeito, toda marca, todo modelo, quase todas as cores, tá? É muita bicicleta que eu tenho. Mas pra me tirar tudo pra fora de uma vez, não tem como, pessoal. É muita bicicleta, tá vendo? E outra, eu não tô... Não é só esse barracão que eu tenho. Tem mais dois barracão. Tudo cheio de bicicletas. Tá vendo? Então tá aí, ó. Com certeza vai ter algum que você goste, né? Se você não gostou de nenhum da casca no vídeo, Fala assim, ô Daniela, você tem tigrão aí? Tenho. Tem várias tigrão. Tem monareta garupão? Tem também, pessoal. Garupão, tá? Tem das mais antigonas? Tem também, tá? Tem das mais antigas também. Assim, ó. Ali, ó. E tem mais, tem mais. No outro barracão, tem mais antiga, tá? Aí, ó. O pessoal gosta dessas bicicletas que tem um paralama duplo aqui, ó. Tem também aí, ó. Então tá aí, ó. Combinado? Fala aí, eu gostei dessa bicicleta douradinha, Daniela. Tá aí, ó. A gente vai mostrar, faço, tira pra fora, faz um vídeo separadinho dela pra você. Mostra os detalhes, tudo certinho, as antigonas, tá vendo? E tem mais ainda no outro barracão. Aqui não tem tanto antigo, mas no outro barracão tem bastante, tá? Combinado, pessoal? Então fica assim, então. Se gostou do vídeo, compartilha com seus amigos aí. Deixa um joinha. E se não é inscrito no canal, inscreva pra me ajudar aí, ó. Um forte abraço. Até o próximo vídeo aí, ó.